De área de paralelograma, de losango, de nada. Tem área de círculo que a gente vai reter... 2 vezes 3, 6. 6 dividido por... Por 6 dá 1, raiz quadrada de 1. 28 de volume, tá? Uma caixa retangular possui as medidas na figura. A caixa está completamente cheia. Deseja tirar toda a água com garrafas PET de 2 litros cada uma. Quer saber quantas garrafas são necessárias? Essa questão é muito simples e parece complicada. Vocês vão entender, essa questão é boa. Ó. Eu preciso saber quantos litros tem aqui. Tá? E dividir por 2, né? Porque eu vou tirar em garrafa PET de 2 litros. Então, gente... Vou dar uma dica importante pra vocês. Tá? O que é 1 litro? 1 litro é a mesma coisa que 1 quadrado de 10 por 10 por 10. 1 litro é 1 decímetro público. Então, uma coisa que vocês convêm saber de cor é que 1 litro é 1 decímetro público. O que é 1 decímetro público? 1 litro é 1 quadrado de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Outra coisa que é importante saber é que 1 metro cúbico são 1.000 litros. 1.000 litros é 1 metro cúbico. Isso é importante saber de cor. Se aparecer 1 litro, 1.000 litros é 1 metro cúbico. Tá? Um jeito de fazer aqui é transformar tudo em metro. É. Se eu quiser achar em decímetro, vai ser mais fácil. 50 centímetros, quantos decímetros são? Não são 5? 5 decímetros. Decímetro é cada grupo de 10 centímetros. E 2 metros são 20 decímetros. Certo? Decímetro 10 centímetros. Só multiplicar tudo isso e dividir por 2. 5 vezes 20, vezes 5, é o volume da piscina. 5 vezes 5, 25, vezes 2, 5. 50 dá 500 aqui. Então, essa piscina aqui tem 500 litros. Só que aí eu tenho que pegar e dividir isso aqui em garrafas PET de 2. 250 garrafas PET. Certo? Agora, isso aqui que eu fiz é meio mãe. Vamos supor que você queira fazer tudo em metros. 50 centímetros é quantos metros? Eu poderia fazer tudo em metros. 0,5 vezes 2, vezes 0,5. 0,5 vezes 2, meio vezes 2 é 1. Concorda? 1 vezes meio, meio. Então, deu meio metro cúbico. Se um metro cúbico é 1.000 litros, quanto que é meio metro cúbico? Metade, 500 litros. Então, tem várias formas de fazer isso. Tem que calcular quantos litros tem que lá. Só que você precisa saber isso aqui de fora. É bom saber isso de fora. Só 1 ml é 1 centímetro cúbico. Isso aqui ajuda também. Se quiser passar em centímetros, também tá? 50 vezes 200, vezes 50, vai chegar nesse centímetro cúbico. Aí tem que fazer esse número. Esse 2 aí, dividido por 2, onde quer aparecer? É da leitura. Quer ver? Tá dizendo assim. Ó. Desenho de retirar toda a água em garrafas PET em 2 litros cada. Então, o número de garrafas necessárias é... Tá? Essa questão é boa. Eu tô sentindo que ela exige que você interprete algumas coisas.